Vamos lá, então, para a dica 2, só para a gente avançar um pouquinho. O que pode cair nos exames PMP e CPM em relação aos métodos ágeis? Essa é uma pergunta que está muito em voga aqui no Brasil, talvez até menos, mas eu acompanho muitos fóruns internacionais, norte-americanos, indianos, e um desses fóruns, o cara estava até meio de saco cheio, toda hora que o pessoal perguntava isso, ele falava assim, vou colar aqui de novo a resposta do gerente de produto lá do PMP, o que ele falou a respeito disso. E aí eu vou reproduzir para vocês a resposta aqui. O que acontece, gente? Os métodos ágeis foram gradativamente entrando dentro do PMBOK, tá? Então, assim, até a quarta edição tinha muito pouca coisa, na quinta edição ele entrou um pouquinho, na sexta edição já entrou de uma forma bem mais explícita, né? E aí o pessoal começou a ficar em dúvida, falou, pô, mas será que eu vou ter que saber detalhes do Scrum para poder fazer o PMP? Aí vai meio que embananar as coisas. E a resposta do gerente de produto do exame PMP, então existe uma pessoa responsável constantemente pelo exame PMP lá dentro do PMI, foi essa aqui, olha só. O Guia de Práticas Ágeis, esse foi um documento que fala só de Agile, tá, gente? Que foi publicado junto com o PMBOK sexta edição, tá? Mas são documentos diferentes, ele chama Guia de Práticas Ágeis. Ele oferece uma perspectiva mais abrangente sobre a aplicação de Agile e é um recurso útil para se obter uma compreensão maior dessa abordagem para o gerenciamento de projetos. Esse documento aqui, em princípio, atualmente, ele não é material preparatório para o exame PMP, tá? Ele é preparatório para o exame PMI-ACP, que eu já vou falar mais a respeito dele daqui a pouquinho, porque tem uma dúvida a respeito de uma pessoa que me mandou. Então, olha só, ele é importante para se ter uma compreensão maior, né, de como que o Agile pode usar a gestão de projetos. Aí vem a parte importante aqui. No entanto, o conhecimento aprofundado de práticas ágeis não é necessário para o PMP. O aprofundado, tá, não quer dizer que não cai nada. Aí vem o que cai. Poderia haver algumas perguntas ágeis no exame PMP, como de fato aparece, pois sabemos que a prática de métodos ágeis está crescendo em destaque e os gerentes de projetos precisam estar preparados para escolher a abordagem mais apropriada para os seus projetos. No entanto, qualquer questão relacionada a Agile ainda precisaria se encaixar no contexto do esboço atual do conteúdo do exame PMP, que é um outro documento que vocês não precisam saber, não precisam de conhecer, que é o Content Outline. Aqui até sobrou um E, tá, é só Content Outline. Esse documento é o esqueleto do que é o exame PMP. Então, ele é um documento que hoje ele não contempla tantas coisas de Agile. Provavelmente, na próxima atualização dele, que a gente não sabe exatamente quando vai acontecer, dentro de um ou dois anos, a presença de Agile aumente ainda mais. Então, hoje aparece de uma maneira superficial. Só para fechar aqui o texto do gerente de produtos do PMP, ele diz, sendo esse o caso, as pessoas não devem esperar ver uma avaliação aprofundada dos tópicos ágeis no exame PMP. Traduzindo em miúdo, gente, o que você precisa saber de Agile? Basicamente, entender aquilo que está dentro do PMBOK, porque dentro do PMBOK já aparece coisa de Agile. Dentro de cada uma das sessões, por exemplo, na área de escopo, na área de integração, na área de cronograma, antes de entrar nos processos, na parte introdutória, tem lá considerações para a meta dos ágeis. Então, tem um pequeno trecho, pelo menos uns dois, três parágrafos ali para cada área de conhecimento sobre isso, além de alguns processos já terem ferramentas e técnicas específicas para Agile também. Então, hoje, basicamente, isso é suficiente para poder, digamos, fazer a prova, tá?